E o outro ponto que surgiu de dúvida é a questão da atividade especial. Quem tem direito a isso, as pessoas... Esse seria um adicional na aposentadoria, quem tem direito a isso. É um adicional no tempo de contribuição. Então, a pessoa que trabalha um ano exposto a um agente nocivo, ela não tem um ano considerado na sua aposentadoria. Ela tem 1,4 anos. É uma compensação para que a pessoa que está exposta ao agente nocivo trabalhe menos tempo exposto a esse agente. Então, nós dois, Camila, nós temos que trabalhar 40 anos, um exemplo. Certo? Mas você trabalha exposto a um agente biológico ou um agente químico, benzeno. Então, a lei chega e diz, Camila, como você trabalha com benzeno, então não dá para você trabalhar 40 anos porque você pode debilitar muito a sua saúde. Vou deixar você trabalhar 35. Esses 5 anos é o plus que você ganhou por estar sacrificando a sua saúde em razão da exposição àquele agente. E esses agentes, eles podem ser físicos, químicos ou biológicos. E quem diz isso? Toda empresa hoje precisa ter um LTCAT, que é um Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Esse Laudo, ele vai chegar aqui no Bahia Notícia. Toda empresa, tá? É de até o Bahia Notícia, tem até o meu escritório. Que a priori, assim, é muito claro que a gente não tem agente nocivo aqui. Mas beleza, tem que ter. Ele vai chegar e vai dizer assim, essa sala de reunião bonitona, esse estúdio bacana, ele é composto de uma mesa, com uma cadeira. Tem algum risco? Ele vai dizer, tem risco ergonômico. Ergonômico, porque você pode ter uma cadeira que não esteja na ergonomia correta, a mesa que tem que ter uma altura que está na NBR. Pronto. Esse Laudo, Camila, ele é feito em todas as empresas. E é esse Laudo que chega e diz que lá em Camaçari, na fábrica X, tem uma salinha que tem muito benzeno. Que tem tanto benzeno que ele é acima do limite tolerável. Ele vai lá no Laudo e bota a salinha, na empresa X, tem benzeno. Quando o seu fulano que trabalhou nessa fábrica, que trabalhou nessa salinha, for se aposentar, a empresa tem que dar um PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que é um formulário que é preenchido com base em quê? Com base no Laudo, no LTCAT. Então, ele vai chegar lá no PPP e vai dizer que seu fulano estava trabalhando na sala X, que segundo o Laudo, tem benzeno de tanto, acima do limite tolerável. O INSS pega esse PPP, analisa e diz, ó, esse fulano que está aqui tentando se aposentar, tem direito a um plus no tempo em que ele trabalhou nessa empresa porque ele estava exposto a benzeno. Pronto. Então, você precisa ter a exposição ao agente, você precisa ter uma exposição a esse agente acima do limite de tolerância, certo? E você precisa ter os documentos que a empresa lhe forneça para que você possa se aposentar. E veja, toda vez que alguém é demitido ou que tem um contrato de trabalho encerrado, Camila, ele precisa, é direito dele, só que às vezes a gente não lembra, receber todos os documentos previdenciários para que no futuro ele possa ter tudo isso na mão. Dentre eles está o PPP. A empresa tem que lhe dar o PPP. Ah, Ed, mas muitas não dão. É, meu pai passou por isso. Muitas não dão por causa disso, porque a empresa não tinha agente nocivo, não tinha o LLTCAT, outras não davam porque eram realmente, precisavam ter, mas eram desorganizadas. Mas agora todas têm que ter. Tem uma regra nova que você preenche o E-Social e todas agora têm que ter, certo? Com certeza. Uma notícia está também seguindo a regra, a gente também teve que se adaptar lá e o futuro é que todas tenham e que esse PPP seja mais normal. Música Música Música